oi pessoal aqui é a bárbara e hoje eu vou ensinar para vocês como pegar a conquista Leroy ela é feita no pico da rocha negra superior ou upper black hawkspire para quem joga em inglês e ela dá como recompensa o título Jenkins normalmente esse é o primeiro título que um personagem costuma pegar no WoW pela facilidade mas a maioria das vezes as pessoas não sabem como chegar à sala que você precisa para poder fazer a conquista então vou ensinar para vocês como fazer aula hoje o porquê a gente está fazendo isso agora em Warlords of Draenor vai ter uma nova conquista relacionada a upper black hawkspire o pico da rocha negra superior que vai ser relacionada à versão de nível maior dela que vai ser remodelada na próxima situação então essa conquista Leroy a que a gente tem hoje ela vai se tornar uma conquista legado que vai ser uma nova uma nova área de conquistas que vai ter disponível ali semelhança ao as proezas memoráveis só que relacionada a conteúdos antigos e que não podem mais ser obtidas a princípio que eu entendi que o título vai sim poder ser obtido ainda na conquista nova só que essa conquista relacionada à versão clássica de do pico rocha negra ela vai deixar de existir não vai ser mais possível pegar ela mas quem já tem vai poder mantê-la na categoria de na categoria legado e para fazer essa conquista é preciso vir até a montanha rocha negra que fica é isso aqui nos reinos do leste você vai entrar na montanha rocha negra a entrada fica aqui em outros vídeos eu já apresentei como chegar aqui nessa montanha para poder pegar minério de ferro negro para poder fazer suas sulforas entre outras coisas eu normalmente me guio nessa para entrar nessa dungeon pela pedra de sumon pedra de sumon fica aqui a entrada fica logo à frente agora a gente vai entrar na masmorra para quem não está acostumado a andar aqui dentro de black rock é um pouco complicado mas vocês vão ver que é bastante simples chegar lá ali à frente tem uma porta que você só abre se você matar todos esses atos que estão aqui nessas salas então a gente precisa limpa-las uma por uma é só matar cada bloco desses atos tem acho que sete ao todo se não me engano a porta é essa daqui assim que a gente terminar de matar todos os grupos de arde ela vai se abrir e agora a porta já tá aberta aqui tem um bosque para habilitar ele você precisa clicar naquela pedra ali aí esses atos vão parar de canalizar o que eles estão canalizando nele e você vai poder matá-los assim que você matar os atos você só precisa clicar de novo nessa pedra para o boss ficar atacado é só clicar por um tempo demora um pouquinho mas funciona rapidinho agora que eu já matei os atos eu vou clicar na pedra de novo a nova versão dessa masmorra para nível 100 ela ficou bastante interessante posteriormente eu vou fazer um upload de vídeo no canal sobre ela e possivelmente vou fazer um stream exclusivo mostrando as masmorras da nova expansão também agora que o boss está habilitado você já pode bater nele essa nova porta abre aqui não entre direto na sala porque é exatamente onde a gente precisa estar para a conquista Leroy ele pede que você mate 50 dragonetes no viveiro e no máximo 15 segundos então o que a gente vai fazer a gente vai andar por cima de todos esses ovinhos que tem na sala a medida que você pisa nele a medida que você pisa nele eles vão spawnando esses dragonetes do viveiro que são os dragões menores passa pelo máximo possível de preferência todos se você conseguir e no nível 90 no nível 90 hoje isso não é nenhum problema você não corre o risco de morrer por ataque de nenhum desses pnj que estão na sala é possível que seu computador trave bastante enquanto você pisa nesse tanto de olos mas isso é normal uma vez que você vai ter zilhões de ardes aqui a gente tem bastante ovos agora só preciso agrar todos os bichinhos assim que eu agrar todos que estiverem por perto de você você vai usar uma skill que dê dano em área assim você mata todos ao mesmo tempo e garante a conquista é isso ela é uma conquista bastante simples de se fazer é um título que você pode ganhar bastante fácil então não tem segredo a dificuldade mesmo as vezes é chegar na montanha descobrir qual parte do pico rocha negro que você precisa entrar para isso entendeu então esse vídeo a ideia dele é realmente ajudar a chegar aqui e fazer essa conquista do modo faz fácil é isso pessoal espero que o vídeo tenha sido útil e até a próxima